Oi pessoal, eu sou esse mood aqui, é o mood de 7 horas da manhã, a gente tá aqui, ó, mandando café pra levar a Mandy no retorno lá do Dalf, tá, o pessoal vai sair do vídeo com esse ânimo, né? Eu tava contando que agora tá fazendo 10 dias, né, que a gente foi, se eu não me engano. Tá fazendo 10, foi, a gente levou a primeira vez dia 25, aí depois dia 29, né? E hoje é... o que é hoje? Hoje é dia 4. 4, é. Deve ser uns 10 dias. A gente tá levando pro segundo retorno, né, pra ver realmente como é que tá a evolução dela, né, e a gente também vai dar hoje um banho no Floquinho, que o Floquinho tá com... As unhas grandes. As unhas grandes, tá com alguns nós, e aí o Thiago vai levar ele pra... Não, tá com alguns nós não, deixa de... o Felipe adora dizer que eu não fui do cachorro, gente, o Floquinho não está com nós. Ele está com alguns nós, entendeu? Não, é porque as unhas dele são pretas, e aí eu não corto aqui em casa. Aí tu vai levar ele pro banho só pra cortar as unhas. Claro, fazer uma boa tosa higiênica, eu deixei, tanto fazia tempo que eu não faço a tosa higiênica nele, pra já fazer hoje o corte das unhas dele e fazer a tosa higiênica. Aham, e aí, gente, hoje vai acontecer uma coisa inédita. O Gute vai ficar sozinho pela primeira vez. Porque a gente vai levar a Mandy pro... Vai levar uma mão na tua cara. A gente vai levar a Mandy pro... pra consulta, e o banho e o tosa, que a gente vai levar ela hoje, é o que fica embaixo, né? Do lado. É o que fica do lado. O Floquinho tá aqui estressado com alguma coisa. Sim, voltando, né? Deixamos um... já vamos deixar um Kong rechado pra ele, né? Pra ele se ter recompensado. Vamos ver como vai ser, né? Essa primeira vez dele, sozinho. E vamos acompanhar tudo pelas câmeras também, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente instalou aqui uma câmera pra ficar vigiando eles. E a gente vai ver como esse danadinho se comporta sozinho. Mas eu acho que vai ser bom. Tá aí, vamos chegar depois aí na idade adulta. E quando ele tiver adulto, vai ser a primeira vez que vai ficar só. Eu acho que é bom a gente também acostumar. Porque tem momentos como esse, né? Que ele vai precisar ficar só. Eu sei que dá pena a gente falando assim, mas foi assim que a gente fez com a Mandy, desde filhotinha. E hoje ela tá aí super independente. Nem a confiança pra gente. Olha a situação da menina que vai pra consulta. Mulher que vai pra consulta. Gente, desse jeito, esses dois, ó. O dia todo, o dia todo. E não é brigando, viu? É brincando isso aí. É o dia todo. Olha o rabinho, ó, do Floquinho, querendo entrar na brincadeira. Mas é o dia inteiro desse jeito. Não tem como o Gucci ficar arrumado. Não tem como a Mandy ficar arrumada. O Floquinho ainda fica porque o Floquinho não entra tanto assim na brincadeira, não. É difícil. Ele brinca, mas não é tanto como os meninos não. Agora os meninos são 24 horas desse jeito. Gente, aquela parte ali do hack é só coisa dos cachorros, ó. Aí o Floquinho já sabe que vai acontecer alguma coisa, ó. Ou com ele, ou com a Mandy, mas no caso você com a Mandy. Porque o Floquinho já deixei ele escovadinho de ontem e ele mantém. Mas a Mandy não tem condição não. Olha a cara. O Felipe escovou ela ontem e ela já tá destruída desse jeito hoje. Enquanto o Felipe faz o pitózinho ali da Mandy, né, pra gente sair, ele fica... Abrindo a boca. Ele fica no pé. Aí ele tava agora ali, ele foi lá na boquinha da Mandy, cheirou a boquinha dela. Acho que ele vai fazer isso. Não, vai não, vai te deitar no colo do Felipe. Aí vai lá na Mandy, cheira ela, aí sai. Só perturbando o juízo do Felipe da Mandy, a cara da Mandy, ó. Mas o que é esse lacinho? Eu gosto de você gostar desse lacinho. Aí escolha do laço. Aí eu boto blusa preta, aí sai quase blusa cheia de pelo, com esse daqui, ó. Que o cachorro fica tudo em cima. A Mandy tá com cara de ódio. Você gostou desse laço, filha? Você quer outro? Esse daqui, né? Gucci, deixa o papai fazer o penteadinho nela, filho. A gente já tá tudo pronto aqui, já botamos os meninos pra cá, os que vão sair, né? E o Gucci ficou do lado de lá. E aí eu vou mostrar pra vocês o Kong. Eu preparei ontem, ó. Tá bem congeladinho, que ele vai gastar muito tempo pra desfazer, ó. E vai focar com a linguinha aqui. O Floquinho já acho que é pra ele. E aí ele vai gastar muita energia mental e física também, né? Porque ele vai tá gastando pra fazer descongelar. Vai tá tentando, tipo, farejar. Como se fosse uma presa pra eles. Isso aqui é pra trazer o extinto animal. Cutinho. Oi, sim. Já saímos, né, ó. E ele tá aqui, ó. Bem entertido com o... Com o Kong, né? Nem senti a nossa falta. Agora vamos cuidar da filha. Bora, filha. Gente, a mente tá assim toda amarela, mas é por conta dos colírios lá da... A oftalmologista que ela coloca pra fazer os exames. Aí fica assim. E é uma desgrama pra sair desses pelos, né? Gente, a gente tá no carro lá, indo pra consulta com a mente, né? Os meninos tão aqui atrás. Cadê eles? Tão ali. Flock em pé, olhando o vidro. E a mente tá onde? A mente tá ali. E a gente tá indo lá pra poder dar o banho no floquinho. Eu tava pensando, vou deixar aqui pra vocês comentarem. Uma pergunta pra vocês comentarem aqui embaixo, tá? Vocês conseguem em casa cortar as unhas dos cachorros de vocês? Porque pra gente é um dilema. Quando a Mandy era filhote, eu ainda conseguia cortar. Cortava até com aqueles unhas de humano mesmo. Porque a unha fininha, mais fininha. Aí dava certo. Ela fazia um escândalo que parecia que estavam matando ela. Que eu tinha medo de vir embater lá na porta do apartamento. Gente, era um escândalo. Às vezes eu não tava nem tocando na unha. Eu sei que não tava doendo porque nunca sangrou, nunca pegou nenhum vaso. Era tudo de boa. Ela mesmo que era escandalosa. Mas eu cortava quando ela era filhote ainda. Mas hoje em dia eu não consigo mais porque a unha dela é mais grossa. Eu tenho medo de usar aquele alicate próprio, né? Pra cachorro, pra cortar as unhas. E aí eu não tenho mais coragem. É o que a gente corta sempre no pet shop é as unhas deles, né? Acho que é a única coisa que a gente não faz em casa. Tosar e cortar as unhas. A gente faz a tosa higiênica ainda. Mas cortar as unhas e fazer a tosa mesmo assim normal, a gente não faz. Deixa aqui nos comentários se vocês conseguem fazer. Se vocês têm alguma dica aí. Eu já vi que tem gente que usa alicate humano. Aquele alicate de cortar cutícula, né? Cortar pedacinho de unha de humano mesmo. Que é um pouquinho mais fácil. Mas eu nunca usei. Tenho medo. Eu usava ainda, ainda aquele unha que se dava certo porque a unha era de filhote. Mas deixa aqui nos comentários pra gente dicas aí. O que é que vocês fazem. Alguma forma de deixar eles mais calmos também. Porque nunca mais eu cortei as unhas da Mandy depois que ela tá adulta, né? Mas eu acredito que se for cortar hoje em dia ela vai fazer um escândalo. E aí E aí E aí E aí E aí E quanto isso? E quanto isso? Floquinho Isso, Fabinho Isso, Maria Como tá lindo Aguarde, por favor Já estamos em casa Já fizemos o que tínhamos pra fazer hoje Com os cachorros Vamos a Mandy no retorno lá Na oftalmo Vamos o Floquinho pra tomar banho E o Guti se comportou muito bem aqui Ficou acompanhando ele pelas câmeras E quando a gente chegou Tu subiu o primeiro, né? Ele tava tranquilo Ele só derrubou aquele bebedourozinho ali A mão que tava aqui Já tinha até secado a água Mas foi só isso E tinha passado pra lá, né? Ele tinha conseguido ultrapassar ali Gente, e vocês não sabem Eu acho que os inscritos mais antigos Sabem da Nina, né? Que é a cachorra que o Thiago criava Quando morava com a mãe dele E aí quando ele saiu de casa A mãe dele ficou com ela E a gente divide aí E aí ele guarda pra compartilhada, né? Pois o Thiago tá assim Com quase 100% de certeza Que ela tá com gravidez psicológica Porque ela tá cuidando de um Uma rosquinha de pelúcia Como se fosse um filho A Nina não é castrada ainda Ela pegou calazar uns 3 anos atrás Ela tem 6 agora E aí desde o calazar A cirurgia dela de castração Vai ser uma cirurgia um pouquinho mais delicada Porque ela tem a imunidade baixa É tudo um pouquinho mais complicado, né? Por conta disso E aí a gente vai sempre adiando Não, vamos fazer no próximo mês Vamos fazer no próximo ano E assim sempre vai passando Até por conta do medo, né? Por conta da imunidade dela Ela já tá há 3 anos aí em tratamento Ela é super estável Mas a gente tem medo E ela é muito grande Ela pesa 16 quilos E ela já tá com quantos anos? Ela tá com 6 agora Acho que ela vai fazer 6 ou 7 agora em janeiro A gente vai levar no veterinário amanhã Depois desse vídeo aqui Pra fazer a avaliação, né? Até porque já vai fazer um ano A gente fez ano passado Em março Oi, filha A gente fez a avaliação dela O exame de sangue Tudo direitinho E agora já vai fazer um ano, né? A gente tá em janeiro Agora em março faz um ano Eu vou levar ela pra aproveitar Pra fazer exame de sangue E ver uma possível castração aí Ainda nesse mês de janeiro também Deixa aqui nos comentários Quem conhece a Nina Aí a gente vai saber Se você é escritor antigo ou é novo E deixa também nos comentários Se os cachorrinhos de vocês Já tiveram aí a... Como é o nome? Gravidez psicológica Gravidez psicológica, né? Mas ela tá com cuidado Com esse brinquedo Tá levando pra caminha Onde ela dorme Não quer descer pra passear Ela ama passear Não pode ouvir a palavra passear Ela não quer descer, né? Pra passear por conta Que não quer deixar o brinquedo sozinho É muito louco Como a natureza é, né? Alguns momentos depois Olha só quem acabou De sair do banho E não tá com uma cara muito feliz Ele tá com aquela cara assim, ó Hum, deu ruim pra mim Mas vocês que acompanham a gente Sabem que a gente tá na luta, né? De deixar o gude com pelo bonito Bom, que nem dos meninos, né? E aí a gente já tá aqui Usando os produtos Dando banho E é isso Vamos ver como ele Fica aí daqui a alguns meses, né? A diferença dele Do pelo Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Ontem o nosso secador Queimou Aí a gente voltou a usar esse daqui Que a gente usava no começo do canal Que é um secador rápido Esse secador aí É um secador antigo Mas como Ele inferniza a vida dos vizinhos Ele inferniza Mas como o pelo do Gucci É um pelo pequeno, né? Vai dar bom Pelo menos eu espero, né? Enfim, vocês vão ver aí O depois de como ele vai ficar Olha aqui Ele tá Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas ele tá com os nozinhos Ó, na orelha Tá vendo? Ó aqui, ó Só de brincar com a mendi De brincar com a mendi Exatamente Aqui, ó Isso é só de brincar com a mendi Essa daqui é a bagunça que a gente faz Pós banho, gente Olha o tanto de pelo que fica na rasqueadeira Chega só feito um algodão Mas aí, como é que o príncipe ficou? Príncipe Olha só Como ele ficou bonito E essa daqui Dependendo de ser escovada Flávio já falou Flávio, olha Gucci Você tá estressado, filho, tá? Tá estressado E tu tá pingando isso, ó Eu tô morto, minhas costas estão doendo E além dos pelos que saem da rasqueadeira Eu tô vendo aqui pelo chão Cheio de pelo Menino, aí o cabelo bagunçado, suado É aquela coisa Gente, papai Já se passaram alguns dias Desde o último take Que foi o banho do Gucci Que vocês viram agorinha, né? E olha como ele já tá Não tem nem dois dias E ontem a noite a gente penteou ele Aham Olha só, tá nem com 24 horas Que ele tá com esse pipozinho aí Não tem nem dois dias, né? Agora a gente vai mostrar pra vocês Como é que a gente coloca o colírio, né? Na Mandy E também a gente vai dar A gente não, né? O Thiago Vai dar um suplemento que ela tá tomando E aí eu não tenho o que dar esse suplemento Porque tem que enfiar na garganta do animal É uma coisa toda A Mandy não come, gente Nem aqueles remédios pra Contra carrabalhada, pulga Que são com sabor de carne O Floquinho se dá e ele come A Mandy não come E o Gucci acho que também Não, o Gucci a gente não deu esse ainda não Não Mas a Mandy não come nada Imagine o ômega Que eu acho que vai ficar com vocês O ômega, ele é assim, ó Meio gelatinoso Ou seja, não tem gosto de nada, né? Como se fosse um plástico pra ela Então aí é que ela não come mesmo Tem que botar na garganta Mas a gente já sabe que é pra eles, ó Aham Vamos botar logo o colírio, né? Que é mais fácil Bola, babies Gente, esse daqui Ela não dá tanto trabalho Mas é porque A gente já vem há algum tempo, né? Dando Colírio pra ela Aí Desde o dia 25 Desde o dia 25 É, desde o dia 25 E aí Ela já tá acostumada já É uma bebê, ó Filma essa barriguinha É a barriguinha da menina Eu sou apaixonada Na barriguinha, gente É o meu ponto flaco Que barriguinha Ela fica toda dengosa, ó Pega na barriga dela Ela adora Olha, ó E agora vamos para o ômega Abra a gotinha Abra E isso Pronto É muito bestia, né? Acha que eu tenho coragem De fazer um negócio desse? Eu não tenho Ela já se acostumou Como a gente tá fazendo isso Todos os dias Desde o dia 25, né? Ela já tá mais acostumada Ela nem foge Mas ela fica meio assim, né? Quando a gente vai colocar e tudo Mas ela foge Não foge mais, não Pessoal E o que é que vocês estão achando Dos vídeos, né? Vocês gostam de vídeos mais curtos De até 10 minutos Ou preferem vídeos até 20 minutos E qual o tema que vocês gostam, né? A gente sempre tá tentando trazer Temas diversificadas, né? Rotina Banho Passeio, né? A nossa rotina um pouquinho A nossa rotina também Agora com o que aconteceu com a Mandy Mostrando também a questão médica Dos cachorrinhos, né? Mas assim, deixa aqui nos comentários O que é que vocês querem ver Porque a gente sempre tá tentando trazer O melhor pra vocês, né? E lembrando que A gente lançou aqui no canal Um quadro, né? Que é Conhecendo os lugares Restaurantes, né? Pet Friendly Só que aí chegou o... O Goat O Goat Aí veio o final de ano Aí a Mandy adoeceu Não deu pra dar continuidade Mas a gente não esqueceu desse projeto, viu? Inclusive, estamos pesquisando Novos lugares pra continuar, né? Quem não assistiu, inclusive O primeiro vídeo desse projeto A gente vai deixar aqui na descrição A gente levou os meninos pra uma praça... Uma praça de alimentação Que é Pet Friendly É muito legal Enfim, deixa aqui nos comentários O que é que vocês querem ver mais aqui no canal Que a gente traz pra vocês E, gente, fica preparado que esse mês vai ter live, né? Que não teve mês passado Talvez, quem sabe, a gente faça duas Fica aí no ar, né? Deixa comentário de tema também de live Que vocês querem, né? A gente já tem o tema Eu posso rasgar aqui logo? Já? O primeiro vai ser sobre... Filhote Ah, porque a gente tá revivendo isso de novo Gente, é uma loucura, viu? E é um tema muito bom mesmo É, xixi errado Morder as coisas Enriquecimento ambiental E aqui ainda tem um diferencial Porque o que a gente muito fala sobre filhotes Já tô começando a live O que a gente muito fala sobre filhotes É que você tem que gastar energia E com o rujo a gente não tem como gastar Tanto a energia dele assim Só com enriquecimento ambiental dentro de casa Porque nos passeios ele não pode tanto Forçar aí a musculatura dele, né? Enfim, a live vai ser bem legal Como vocês podem ver Eu já tô aqui ansioso pra querer falar Gente, é nesse clima aqui, ó Que a do cabelo tá todo balançado É nesse clima aqui que a gente encerra esses vídeos Esses vídeos É porque foram tantos vídeos que a gente gravou É nesse clima aqui que a gente encerra esse vídeo Segue a gente nas redes sociais E a gente espera vocês no próximo vídeo Beijinhos E o Instagram que filma Esse cachorro doido Tchau Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau